Por que minhas rosas do deserto não estão dando flor? Vou te explicar mais um motivo. Aqui é já se dá viver de plantas. Então gente, é o seguinte, tem vários motivos, né? Pode ser falta de troca de substrato, falta de adubo, falta de sol, mas também pode ser pragar. Aqui ó gente, olhem para isso, cheio de polgões, aí não tem como a rosa da flor, tá? A rosa do deserto da flor, aí fica muito difícil realmente, olha. Então isso daqui são polgões amarelos, tem os polgões pretos também, tá? Olhem como está, olhem como está, eles ficam justamente onde nascem os botões, né? Bem na pontinha da planta, olha. E o que é que nós vamos fazer? Colocar calda de fumo, gente, a calda de fumo resolve isso aqui, calda de fumo, calda de ninho, tá? Do óleo de ninho, calda da casca da cebola, entendeu? Mas precisa aplicar quatro vezes, uma vez por semana, até terminar totalmente a praga. Mas olha que interessante mesmo, e eles se mexem, viu? por isso tem que aplicar em cima das folhas, nas costas das folhas. Aproveita e segue a gente aí para mais dicas.